Terça-feira é dia de reunião da Câmara em Poços de Caldas e na sessão desta semana o vereador Flávio Faria apresentou uma moção de apoio ao deputado federal Odair Cunha pela medida provisória que ele apresentou que visa permitir que veículos de pequeno porte como vans e micro-ônibus possam fazer o transporte de passageiros entre os estados. Essa moção de apoio é no sentido que possamos junto com as associações diversas que existem no estado de Minas Gerais propor um apoio a essa ação do deputado federal para que possamos conseguir realizar ou concretizar essa demanda, esse sonho das pessoas que hoje dependem desse serviço e tem essa dificuldade de trabalhar muitas vezes dentro da legalidade. A vereadora Maria José Scaciotti pediu informações a respeito dos trailers que comercializam lanches em toda a cidade. Ela questiona as condições legais, sanitárias e fiscais deste tipo de comércio. Eu quero saber quais são as condições, quem é o alvará, quanto eles pagam, como é que eles fizeram aquela questão da ligação de água, de luz, quem permite isso e quem são os proprietários de todos, porque é um local privilegiadíssimo e quero mais uma vez reiterar que quando a gente faz esse tipo de pedido, a gente sempre escuta assim, estamos trabalhando e você quer tirar o pão da nossa boca. Não quero tirar pão da boca de ninguém, mas todos também têm direito de trabalhar dentro da legalidade. A vereadora Maria José Scaciotti, juntamente com Marcos Tadeu Sala Sansão, reiteraram um pedido de informações a respeito de uma unidade de pronto atendimento no bairro Vilas Unidas. Nós queremos uma resposta por escrito, por que não? Porque a Associação de Moradores está esperando e ele me liga, todas as vezes ele me liga, já saiu a resposta, Zezé, e eu sou obrigada a dizer, seu Célio, até hoje, não. Então hoje, com a aprovação dessa reinteração, com certeza, mais 15 dias nós vamos ter uma resposta digna, uma resposta honesta. Também foi votado em primeira discussão o reajuste do vale e alimentação dos servidores municipais. Nós aqui da Câmara temos que buscar celeridade, pressa em aprovar este reajuste, para que o servidor possa, ainda nesse mês de junho, de julho, receber aí, inclusive, retroativamente, ao período acordado com o prefeito municipal. E estes foram os principais assuntos da reunião desta semana. Diego Lima, para o Plano Notícias. Obrigado.